Paga pra nascer, pra crescer, pra se manter e morrer Paga pra tudo, pago, 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 imposto, pago, a multa e a própria luta Pago superfaturado, do valor atualizado Da prestação, do emprestado, de cobrado, bem dobrado Com juros e juros Até quando viveremos? Esperando pagamento Amanhã é um outro dia De promessas mais vazias Até quando pagaremos? Pra que? Pra que chorar? Pra que? Pra que chorar? Pagamento ou paganismos, compreenda, a vida é de antagonismos Não sei se pago ou se está pago, apaga, é sine qua non pra qualquer ato Pago superfaturado, do valor atualizado Da prestação, do emprestado, que dobrado, bem dobrado Com juros e juros Com juros e juros Pra que chorar? Pra que chorar? Pagamento ou paganismos, compreenda, a vida é de antagonismo Com juros e juros 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 Com juros de juros Até quando viveremos? Esperando pagamento Amanhã é um outro dia De promessas mais vazias Até quando pagaremos? Pra que? Pra que chorar? Pra querer, pra que chorar